E agora a gente vê o citrus, extrato médio e baixo, dependendo da variedade. Qual é o espaçamento na monocultura? 6 a 7 metros de entrelinha, 3 a 5 metros na linha. Então a gente vê aqui, no trabalho da Embrapa, muitos tipos de espaçamento, para Laranja Bahia, Tangerina, Lima, Murcote, 7x4, 6x4, isso é uma avenida o espaçamento. Para um extrato médio cabe muita coisa acima dos citrus. Aí tem a época de colheita dos frutos, você pode diversificar, se você é um pequeno produtor familiar, você pode ter citrus por muito mais tempo no ano, e aí você consegue abastecer o mercado, venda direto para o consumidor com a sua marca. E aqui tem os sistemas que Ernest fez na Fazenda da Toca. Praticamente não se mexeu no espaçamento, porque o citrus é extrato médio. Então você tem banana e árvores, e se trocou o capim na entrelinha. E a gente tem essa obra-prima de Ernest aqui, praticamente não se mexeu no espaçamento. A gente tem banana, prata, que é médio, o eucalipto emergente, e o citrus, que pode ser médio também ou baixo, dependendo da variedade, e na entrelinha capim. Então já se diversificou muito o sistema, olha a aparência disso, o vigor das plantas. Então quando as plantas são do extrato baixo e médio, a gente não tem que mexer muito no espaçamento. Mas quanto mais alto o extrato do nosso carro-chefe, mais temos que mexer nos espaçamentos convencionais dos monocultivos. Se o nosso carro-chefe está localizado entre os médios e baixos, a gente pode manter o espaçamento da monocultura, como o café, mas o café às vezes também eles apertam muito, para ter como se fosse um alto sombreamento. Então se a gente vai plantar o café, a gente não pode plantar 50 centímetros entre plantas, um estratificado, a gente pode aumentar um pouco, 2,5 por 70, 2 por 1, 3 por 1, ser um espaçamento do café em agrofloresta, num sistema complexo. Ou se você vai colher mecanizado, teria que aumentar um pouco, por causa da máquina. Mas aí você pode plantar do lado as árvores. Então a gente aumenta um pouco o espaçamento, quando é extrato baixo e médio, ou mantém o mesmo quando é extrato baixo, porque os outros extratos vão vir por cima. Agora vamos pegar um extrato médio pêssego, qual que é o espaçamento convencional na monocultura? 6 por 4, 5,5 por 3,5, 5 por 3, quando conduzido em vaso, ou quando conduzido em forma de Y, ou formado da copa, pode ser optar pelo espaçamento 7 por 2 ou 6 por 2. Então a gente olha aí, um plantio convencional de pêssego, o pêssego é extrato médio, caberia aqui no meio da rua? Caberia. Um extrato alto e um baixo? E a gente teria o pêssego aqui nessa linha, o pêssego nessa linha, e aqui no meio, um alto e um baixo. caberia perfeitamente desse jeito. E a gente vai ter material para criar o pêssego, mães, uma árvore mãe para cada pêssegueiro, o material da poda para adubar, porque quem adubo esse sistema? Quem adubo esse sistema? É de fora, material de fora. E monocultivo, adubo químico, predispõe as plantas a pragas e doenças. Um outro exemplo aqui, um outro plantio caberia aqui no meio, emergentes, ou entre os pêssegueiros, ou a gente aumenta um pouco o espaçamento na linha para colocar um emergente ali, e no meio da rua a gente põe um alto e pula uma rua. Então a gente vai ter assim, pêssego, aqui a gente aumenta um pouco o espaçamento para ter emergente, aqui a gente põe um alto, então tem um alto aqui na linha, longe do emergente, um emergente junto com o médio, e a gente pula uma rua, aí fica vazio para o trator andar, aí o trator colhe daqui, e o trator colhe daqui, mas essa entrelinha aqui, a gente tem um emergente, um extrato alto no meio. Então isso dá para fazer, e a gente vai podar, porque geralmente na monocultura o solo é descoberto, ou tem só um capimzinho, alguma planta de cobertura, quando não se usa herbicida, mas isso não consegue trazer a microvida, isso não consegue aumentar o carbono no solo. Agora pega a maçã, por exemplo, que é extrato alto, as variedades de pequeno portem devem apresentar espaçamento 3,5 por 3,5, as plantas de porte médio, 6 por 6, as de porte grande, 9 por 9. Então isso é extrato alto, maçã, mas a gente não consegue, aqui um rank, a gente tem um rank, quase uma cerca viva de maçã, então a gente não consegue colocar nenhum extrato abaixo dela, então a gente tem que aumentar o espaçamento na linha, para introduzir um outro extrato, ou o extrato fica por cima. E a mesma coisa aqui, nessa entrelinha, a gente tem que colocar alguém, é sempre trabalhando de aumentar o espaço na linha, aumentar um pouco a entrelinha, ou fazer filas duplas de maçã, porque ela é extrato alto, ou suprimir uma linha, filas duplas, suprimir uma linha, faz uma floresta diversificada de poda, para alimentar as linhas de maçã. E lembrando, nós não podemos fazer tão fechado, porque já vai ter sombra por cima, então a gente tem que abrir espaço para entrar a luz para as macieiras. Como ela é extrato alto, ela não gosta de muito sombreamento, mas a gente pode ter 20% por cima como emergente. Então olha aqui no início, um plantio de maçã no começo, caberia uma árvore aqui no meio? Caberia. um emergente, porque a maçã é extrato alto, só que nesse espaçamento não caberia baixo e médio, porque vai ficar apertado. Então nesse caso, como que a gente faria, não é? Porque nesse espaçamento que foi plantada a maçã, é a maçã em monocultura. Então fica difícil, as copas já vão se encontrar aí nesse espaçamento. Então a gente teria que talvez suprimir uma maçã na linha para conseguir colocar um médio ou um baixo, porque o emergente, tudo bem ser nesse espaçamento. A gente pode colocar um emergente a cada 24 metros, por exemplo, no início do plantio, e na entrelinha, a gente coloca os altos e baixos. Enfim, você tem que visitar um plantio em monocultura e imaginar-se naquela fase adulta do plantio em monocultura, eu consigo colocar outros extratos. Pode ser mais alguma planta para produção no meio dos outros extratos para poda. Porque o nosso objetivo final é produzir biomassa para cobrir o solo e criar um microclima adequado para a nossa planta, nosso carro-chefe, que no caso aqui é maçã. Então eu crio um microclima adequado para a planta, solo coberto, raízes vivas de diferentes espécies botânicas. Aí sim, eu consigo complexificar o sistema e produzir maçã. Mas eu posso ter aqui um emergente como o nosso pecã. Mas não só o nosso pecã. Porque quem vai produzir a massa, quem vai produzir a biomassa para a maçã, não é? A maçã é o nosso carro-chefe. Então é fundamental ver isso. E se você pensa como lá na... A gente volta lá no Dendê. A gente suprimiu uma linha, um terço da produção, mas não caiu um terço da produção. Porque as plantas que ficaram, ficaram mais saudáveis e produziram mais. Aí a gente chega na manga, que é o extrato médio-alto. Nos espaçamentos convencionais, recomendado 10 metros entre as linhas, por 10 metros entre plantas. Outros espaçamentos podem ser usados como 9 por 9, 10 por 8, 8 por 8. Conduzida com poda para mantê-la baixa, que vai facilitar a colheita, a mangueira tem, nos dias de hoje, um plantio mais denso, com medidas sugeridas entre 7 por 6 a 6 por 4. Então, a gente vê aqui, um plantio de monocultivo de manga. A gente vê que está na terra nua, muitas vezes irrigado, e na terra nua. Então, todo o insumo, e é muito dependente de insumo, inseticidas, venenos, adubos químicos. Esse sistema, pessoal, está caminhando para desaparecer. A necessidade do mundo hoje é o que? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, diminuir o uso de pesticidas. O mundo inteiro está clamando por isso, por essa mudança na agricultura. Então, a gente vê, caberia mais árvores aí? Cabe. A manga mantida baixa, a gente pode ter um extrato alto, emergente, do jeito que nós estamos sugerindo. Então, eu planto aqui, eu posso plantar no meio da rua aqui um alto para poda e na manga um emergente entre as mangueiras, uma árvore mãe para cada mangueira. Aí eu pulo essa rua para poder facilitar a colheita. De novo aqui, emergente e aqui um alto. E posso colocar médio também se eu quiser, junto com os altos aqui. Ou eu ponho o alto na linha da manga emergente com baixo aqui. Posso fazer alto com baixo aqui. Enfim, a gente pode brincar muito, depende das árvores que a gente escolher. Mas a gente tem que sempre trabalhar com isso. Ou eu aumento um pouco a entrelinha, ou eu aumento um pouco o espaçamento na linha. E aí eu consigo produzir mais por planta e me livrar dos adubos químicos e dos inseticidas. Então, esse filme aqui, ele está na descrição, vocês podem assistir para ter uma ideia de como que é o plantio convencional da manga, as mangueiras carregadíssimas, mas o solo nu, tudo dependente de adubos químicos e venenos. E o que é mais interessante, nesse filme, que está na descrição, o link, é de um youtuber aí, mostrando a colheita da manga, na Bahia, três minutos e cinquenta e cinco, ele mostra um fruto queimado de manga, excesso de sol. E eu já vi em mangueira todos os frutos queimados. Uma manga comum aqui na minha região, pegando um sol forte, todos os frutos queimados pelo excesso de sol. Então, a manga não é emergente, ela precisa de um sombreamento, talvez de um emergente por cima dela, quase que um alto também, porque ela é médio-alto, para ela dar frutos mais saudáveis. Então, os extratos alto e emergente devem entrar juntamente com o plantio das mudas de manga. Porém, se mantivermos o espaçamento sete por seis, oito por oito, pode ficar apertado para a inclusão do extrato baixo, com o crescimento das mangueiras. Ou a gente vai ter que manter as mangas mais podadas. Isso tudo para a gente conseguir diversificar. E o que é importante a gente observar? É importante observar o seguinte, na agricultura convencional, muitos agricultores buscam em primeiro lugar a produção e a forma. Outros, a produtividade e a forma. Por quê? Quando ele busca a produção, produzir mais, quando a margem de lucro dele é muito pequena, então ele tem que aumentar muito a área para aumentar o que sobra para ele. Outros, a produtividade. Então, se eu conseguir produzir mais por planta, eu não tenho que aumentar tanto a área. e esses agricultores, eles podem considerar importante, com certeza muitos consideram importante a densidade nutricional do alimento e a sustentabilidade. Mas se a obtenção destes leva os agricultores para um campo desconhecido, onde eles interpretam que a produtividade e ou a forma correm riscos, por as inseguranças, eles se mantêm onde estão. Então, qual que é o nosso papel? Nós temos que construir uma vitrine. Nós temos que apoiar os agricultores para ter agricultor com sistemas estratificados, biodiversos, economicamente viáveis, e eles vão ser uma vitrine para esses agricultores que têm esse receio dar esse passo e mudar completamente o sistema de monocultivo. E é fundamental para caminhar nesse novo paradigma, é fundamental o agricultor sair do commodity. porque nesse filme o quilo da manga vendendo assim ao atacado era R$1,50 para o agricultor, o quilo da manga. Então é fundamental o agricultor ter a marca dele, um produto sem veneno, um produto produzido com densidade nutricional. O que eu acho interessante, é fundamental esse trabalho nosso de a gente construir uma vitrine. Por quê? veja a lista das 100 maiores empresas do agronegócio do Brasil. Quem está nessa lista? As empresas que faturam mais de R$1 bilhão por ano. As primeiras são algumas centenas de bilhões que elas faturam, como o JBS, são centenas de bilhões de reais por ano. Raiz em energia, tudo. Eu listei aqui por grupo. Então quem são essas empresas? empresas que produzem carne e leite, papel celulose e madeira, energia, os traders que comercializam e os grãos soja, milho e algodão e um pouco de café. São esses grupos praticamente, esses 5, 6 grupos que fazem parte dessas 100 empresas no Brasil, as 100 maiores empresas que faturam mais de R$1 bilhão. e todas elas estão no convencional, no monocultivo. Então olha o campo que nós temos para expandir esse modelo de agricultura. Isso é o futuro. Isso é o futuro. Nós temos que estar pronto para atender a necessidades dessas empresas, porque isso domina uma área gigante do nosso país. Nós já temos tecnologia na agricultura familiar para o agricultor familiar. Então vendo essas 100 empresas que faturam mais de R$1 bilhão, todas elas têm a mesma necessidade. Diminuir os custos. E o que nós queremos? Qual que é a nossa necessidade? Qual que é a necessidade do cidadão comum, não é? De comer um alimento sem excesso de nitrato, sem pesticida. Então olha o campo que nós temos para trabalhar, não é? E o que é interessante, são muitas empresas aí, não é? O que é interessante, várias desses grandes conglomerados estão buscando agricultura regenerativa, né? Como a Bunge, aí criou, tem um projeto piloto para 26 produtores, mas a empresa trabalha com 12 mil fornecedores, não é? E nós temos aqui outras empresas, como essa Archer Daniels, aí, que querem investir, não é? Para diminuir as emissões de carbono, como a Cargill, também, que busca diminuir as emissões de carbono, e essas emissões elas estão em três grupos, né? Que é o escopo 1, que as empresas têm que diminuir as emissões diretas da empresa, como a queima de combustíveis fósseis, né? Em caldeiras, os veículos próprios, combustível direto que ela usa. O escopo 2, é diminuir as emissões indiretas, o consumo de energia elétrica, o que vem da queima de combustíveis fósseis, ou seja, ela adquiriu uma energia que consome também combustíveis fósseis. E o escopo 3, que engloba todas as outras emissões indiretas, geradas pelos fornecedores, ou seja, então, quando um produtor vende um produto para essa empresa, ele usou petróleo lá. Isso é o escopo 3. A matéria-prima que a empresa comprou usou petróleo. Então, nós temos um campo gigantesco, da pequena escala à larga escala, um campo gigantesco para transformar no mundo. E o que eu acho que nós temos que focar com o agricultor familiar é essa auto-organização, porque muitos desses grupos que estão nos 100 maiores, como que eles começaram, você vê na história deles, muitos desses grupos hoje que faturam mais de um bilhão por ano, eles começaram como grupos de agricultores que se uniram e fundaram cooperativas para obterem melhores preços para os seus produtos. Então, é isso que nós temos que trabalhar, apoiar o agricultor familiar para apoiar a auto-organização dele, para eles se unirem, buscar melhores preços e eles tenham a marca própria. E essa é a tendência no mercado. Como essas notícias aqui, agricultores do Alto Paranaíba se unem e criam marca própria, 2014, marca própria de café é tendência para assumir valor do produto. Produtores de Caconde mostram benefícios e cuidados para lançar uma marca própria de café no mercado em 2020. Então, isso é fundamental. Cada um tem a sua marca própria e eles comercializam isso em conjunto. Aí você consegue alcançar mercados maiores. Então, isso é o que nós tínhamos para apresentar. Espero que isso auxilie vocês nesse processo de calcular o espaçamento do carro-chefe. E lembra que não dá para a gente ter um carro-chefe em cima do outro. A gente pode até fazer isso quando a gente tem um solo muito fértil, mas tudo tem o seu ônus e o bônus. Num solo muito fértil, a gente vai estar usando aquela reserva do início dos micronutrientes, dos macronutrientes disponíveis. Mas se a gente não devolve, não cobre o solo, não alimenta a microvida, com o tempo nós vamos diminuir a produção. Então quando a gente começa numa terra que foi degradada, a gente consegue ver a agricultura por processos funcionar na produtividade das nossas plantas. E isso é a vantagem. Ou seja, a gente plantando em alta densidade, diversificando, o solo vai responder. Mas isso leva um tempo para os fungos se estabelecerem. Assim como leva tempo para uma laranja da fruta. E é esse processo de construção que a gente faz, diversificando, cobrindo o solo, trazendo a vida de volta, e lá na frente a gente vai ter a resposta. Uma produção economicamente viável e sustentável ecologicamente. gente. Música 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 Música